É isso aí, direto do Pesqueiro do Marco, produção do Pesqueiro do Marco Como que é o seu nome? Gilberto Gilberto, vai levar 50, ó Pegou o primeiro bagre hoje aqui no Dalorde Projeto do Adão aí Olha o Marcão tá por ali, ó Levou 50, hein Tamo chorando aqui, ó Tamo ao vivo aqui, ó É isso aí, tudo beneficente, galera Pessoal ajudando sempre, trazendo um quilo de alimento Pesqueiro do Marco Piscultura Mariano Piscultura Kobayashi Trabalho social Por que que ele ganhou 50? Porque pegou o primeiro bagre E é isso aí Algum pesqueiro faz isso? Só o pesqueiro do Marco, parceiro É isso aí, ó Marcão tá por aí, trabalho social Tamo ao vivo aqui com a galera, um trabalho social hoje aqui Que alegria, David Poder fazer esse trabalho É isso aí Colocar o peixe na mesa, o pau na mesa Muitas pessoas precisam A palavra, ó E através da nossa vida estamos chorando aqui É Mas através da nossa vida Pessoas vão ser alcançadas Pelo amor de sempre Vai mesmo E agradeço a todos que estão aqui E os que vão chegar também Serão abençoados E toda essa vizinhança aqui também Serão abençoados Graças, David Nós declaramos a benção A chuva de benção Graças Sobre sua vida Sobre seu trabalho Graças a esse anjo aqui Que me ouviu Vamos pra cima Que me ouviu Porque eu peguei um monte de bago E soltei aqui Ó, esse trabalho aí, galera Ó, pesqueiro do Marco É além de um pesqueiro É além de quatro paredes Vamos ser exemplo pra todas as pessoas, tá? Vocês É exemplo pra todas as pessoas Vamos pra cima Obrigado a todos os voluntários E pessoas que acreditam no projeto nosso Que faz quatro anos Nós estamos aqui, tá? Vamos pra cima Vem conhecer, David Te amo Que isso, vamos pra cima Vamos mostrar aqui essa galera Isso aqui Ó, ó Ó, ó Ó o vivo Dá uma nota isso aqui, ó Ó, dá uma nota isso aqui, ó Isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Isso aqui Fala pro Adão Isso aqui Ó Enquanto nós estávamos separando Esses bagues pra doar Ontem Eu separei seis matrizes Pra fazer reprodução Ontem, quando era oito horas da noite Começou a reprodução Começou a desovar Tá tudo nos berçários Uma desova de bague maravilhosa Glória a Deus Pus matrinchão ontem também Era pra desovar às seis da manhã Quatro horas da manhã Desovou todas as matrinchões Então as incubadoras estão cheias Os berçários estão cheios Glória a Deus Quando nós doemos algo Deus multiplicou, não sei Setenta vezes É assim que Deus trabalha Glória a Deus Doe Ajuda Que você vai ver a recompensa E a recompensa Nós esperamos somente de Deus Só Deus Não espera de homens Glória a Deus Não espera de mulheres Glória a Deus Não espera de pessoas Espera somente de Deus Que vocês vão ver o que Deus tem pra você Amém? Amém Parabéns Marcão Parabéns Adão Parabéns É isso aí Marcão aí Marcão aí Fazendo um trabalho sensacional Aqui Nós estamos com muita gente Aqui Isso aqui é um trabalho social Aqui ó Entre piscultura mariano Cobayashi Pesqueiro do mar Que massa gerda Um trabalho social aí Sem fins lucrativos Estamos aqui num Num espaço Aqui no horto Em Sumaré Aqui é Sumaré né Da Lorde Sumaré Fazendo um trabalho Doação de peixe E cesta básica Aqui ó Pessoal Muitas famílias Trazendo um quilo de alimento Também Pra ser doado Aqui ó Só um trabalho Que a pesquisa do Marco Tá realizando hoje Junto com Piscultura aí Glória a Deus Deus abençoe É isso aí ó Ó Ó lá Ó no cantinho Que que é isso Ó lá Vamos lá Estamos ao vivo Aqui ó Ó lá Pessoal fazendo O trabalho aqui Bonito de ver galera Saímos do pesqueiro do Marco Viemos fazer um trabalho Social Aqui no Da Lorde Aqui em Sumaré É isso aí ó Bonito de ver O pessoal vai chegando Quilo de alimento aí Pesqueiro do Marco aí Doando algumas cestas básicas Trazendo o peixe aí Pessoal se divertir aí Bonito de ver Viu Aí ó É isso aí ó Vamos pra cima Bonito de ver aí Pessoal já veio Já começou a trabalhar Já Olha lá É isso aí ó Trabalho social aí Uma brincadeira Que não dá ordem É isso aí E o peixe já tá comendo É isso aí Vamos pra cima Vai pra cá Deus abençoe Viu É isso aí o pesquinha do Marco Pela força que tá dando pra gente Voluntários do Bosque Voluntários do Bosque E é isso aí Obrigado vocês Viu Pela oportunidade aí Vamos pra cima É isso aí ó Tamo aqui Pessoal Voluntários do Bosque Olha lá Peixe pra água Quantos quilos Marcos Quatro Cento e oitenta É cento e oitenta e seis Ou cento e noventa e seis Preciso ver marcado ali Perto de duzentos quilos Faltou acho quatro quilos Pra duzentos quilos É isso aí Show de bola Ah vai ser um show Nesse tanque aqui Perto de duzentos quilos Num tanquinho desse aqui Nossa arrebenta Olha lá Não tem o que fazer Olha lá É isso aí Olha lá Na boquinha Certinho né É isso aí Parabéns Viu Obrigada Tem que tirar Ai E agora É que eu não consigo segurar Minha mão Não segura ele Aí Já saiu Só pegar ali Obrigada Marcão Deus abençoe Deus abençoe aí Amém Deus abençoe nós É Vamos pra cima Com certeza É isso aí O pessoal vai pegando O peixe vai comendo O peixe top O peixe aí O pesqueiro do Marco Esse peixe foi feito lá É isso aí ó Desova do próprio pesqueiro Um trabalho que o Marco Vem realizando aí Entre pesqueiro e piscicultura Galera É isso aí ó Eu não queria falar Eu não queria falar para ninguém não Marcos Por que Estamos ao vivo aqui É isso aí Hoje dia 3 Domingão Esqueiro do Marco Aí disponibilizando A sua equipe Pra fazer um trabalho aqui Junto com O pessoal do bosque É isso aí É isso aí Eu não tenho o que fazer Marcão tá ali Dedicando o seu domingo aí Um trabalho social aí Com o pessoal do bosque É isso aí Pesqueiro do Marco aí É muito mais do que você vê Entre quatro paredes Sempre aí ajudando Distribuindo Acrescentando na vida de outros É isso aí Agradecer aí a todos vocês Que tem nos acompanhado Pesqueiro do Marco aí Você que também quiser nos ajudar A distribuição de cesta básica De alimento Você aí Produtor Fabricante E aí Quer fazer uma doação Olha lá Fazer uma doação aí Junto com o pesqueiro do Marco Pra distribuição aí Olha lá Uma trairinha aqui Então entre em contato Pesqueiro do Marco também A gente vai fazer Essa distribuição Junto com vocês aí Tá bom É isso aí Uma trairinha aqui Vai soltar ela Ela ainda vai dar Muito resultado ainda E o pessoal vai fazendo Os trabalhos por aqui Tá bom Esse é o trabalho Que não paga nunca Pesqueiro do Marco Sempre aí Trabalhando Dentro e fora Do pesqueiro do Marco Realizando esses trabalhos Distribuição de peixe Esse ano já teve Uma distribuição de peixe Grande no pesqueiro Vai chegando Senhores Famílias Crianças aqui Tudo feliz Bonito de ver Galera Aí muita gente chegando Olha Esqueceu Esqueceu a idade Esse aqui É o seu Zé Reis Ele que falou Bom dia Zé Reis Ele falou pra mim Soltar peixe aqui Ele é o culpado Fala pra ele O senhor que falou pra mim Fala aí pra ele Vai Fala pra ele Fala pra ele O senhor que é o culpado Parabéns Que Deus abençoe A vida do senhor Prospere o senhor Ricamente Por poder enxergar As pessoas E estar ajudando Colaborando Incentivando Essa galera Fazer o bem Isso mesmo E já chegou Com o instrumento De trabalho Vai lá 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 93 anos 93 anos 92 anos É isso aí Nós estamos na soltura Aqui Parabéns Maravilhoso José Pega o saco de peixe Vai com o peixe Do saco Pega o 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 saco Olha lá Aê galera O pessoal vai chegando Já fazendo os trabalhos Mais um saindo Lá Perdeu O pessoal vai chegando Vai trazendo alimento Amém Bom dia Deus abençoe vocês É isso aí O pessoal vai chegando Deixando o seu alimento Aí também Tudo beneficente É isso aí Já pegou um Vamos lá Já chegou pegando Ah isso aí Acabou O senhor Zé Reis Há dois, três anos atrás Ele falou um dia Para mim Adão Por que você não solta Peixe no bosque E eu falei para ele Como que eu vou soltar Se não tem nem para mim Só que na minha mente Ficou isso E eu falei Eu vou fazer Faz três anos Que eu solto peixe aqui Por causa desse senhor Que tem noventa e três anos Olha o exemplo Para todos nós Olha como que Deus É maravilhoso E hoje Ver isso aqui Não tem valor É ele na minha vida Agradeço a vocês De coração Mais uma vez Marco Vocês vão chorar Você é o exemplo David Você me ouviu Você é o exemplo Kobayashi Mariano Vocês multiplicaram isso aqui Tá E vem para o bosque Amém Obrigado 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 Valeu Está entregue os peixes Missão cumprida Mais uma Obrigado senhor Por nos dar essa oportunidade É isso aí Mais uma cumprida Deus abençoe Meninos Obrigado pela ajuda Deus abençoe Vocês Está pegando Vamos lá Agradecer Toda essa gala Peixe saindo Já Peixe comendo Pessoal Bom dia Obrigado Vocês Deus abençoe Vocês tudo É isso aí Vamos para cima Deus abençoe Bom domingo Para todos Pesqueiro do Marco Vai encerrando Por aqui Agradecendo Todos vocês É isso aí Trabalho aqui No Daord Hoje Junto com Adão Os voluntários Do bosque Hoje Deus abençoe A todos Pesqueiro do Marco Vai ficando por aqui Agradecimento A Psicultura Mariano A Psicultura Kobayashi Pesqueiro do Marco Massager Dá um trabalho Hoje De voluntário Abraço a todos E vocês Só pode ter acontecendo Isso por causa De vocês A cada cliente Do Pesqueiro do Marco Agradece vocês Por todo Prestígio De vocês Com o Pesqueiro do Marco Tá bom Deus abençoe Deus guarde vocês Abençoe a cada casa Que seja um domingo De benção Na casa de cada um De vocês Ao escolher Seguir o caminho Do amor incondicional Você não apenas Enriquece sua própria jornada Mas também Inspira os outros A trilharem Um caminho semelhante Portanto Continue a abraçar O amor Em suas ações diárias Mantenha o coração Aberto Para perdoar E compreender E esteja atento Às oportunidades De estender a mão Com compaixão De estender a mão De estender a mão